Música Começando a partir de agora mais uma edição do nosso encontro Mulheres com você aqui na TV Galega. Eu sou Denise Bichelin e sejam todos muito bem-vindos. E abrindo o nosso encontro de hoje com a temática Educação. E nesse caso a Educação que transforma projetos especiais que movimentam as salas de aula aqui na nossa cidade e região. E a minha convidada Shirley Silva, professora e educadora Blumenauense e para muitos também conhecida como Negrita. Shirley, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na nossa TV Galega, tudo bem? Olá, tudo bem? Agradeço o convite. E esse convite para colocar aqui nesse caso a inspiração e você é sim uma personagem que inspira muitas vidas. Através de projetos especiais e entre os inúmeros projetos, Shirley, Negrita, entre os inúmeros projetos, leva essa consciência a temática racismo para a sala de aula. Em pleno 2023, isso ainda é necessário. Sim, a minha instituição, a minha entidade, a gente tem essa vertente que nós trabalhamos com projetos educacionais e a gente tem um projeto que trabalha as questões de oficinas para legitimar a Lei 10.639. Uma lei que tem 20 anos, uma lei que a gente tem uma dificuldade imensa de implantar nas escolas, ao mesmo tempo que a gente vai dialogar com os secretários de educação que nos relatam que já está sendo aplicado para as escolas. Chega em novembro, eu fico a minha agenda lotada porque todas as escolas aqui do Vale me procuram para me dar palestra. Mas é importante que isso, quando a gente fala em legitimar uma lei de 20 anos, a gente precisa de vontade política. E para ontem nós precisamos tratar as questões raciais dentro da escola. A gente vem de uma sociedade, a gente vem de um histórico de escravidão que não foi dito e não foi preparada na educação de forma assertiva, até porque o povo negro, eu sempre digo, ele foi sequestrado. Ninguém veio para cá, ninguém veio ser escravo por sua vontade. Então, é necessário a gente dialogar isso nas escolas para as crianças pretas, para as crianças brancas, para as crianças indígenas, para que cada ser consiga se constituir historicamente, valorizando a nossa etnia. E a minha etnia africana tem muito valor também. Negrita, professora Shirley, como os alunos fazem a referência a você, como é que é esse diálogo justamente com esses alunos? Como é que é levar esse projeto para a sala de aula? Que tipo de abordagem você leva ao encontro para justamente trabalhar com essa geração de agora, esse nosso presente, mas que logo, logo será também no futuro o presente deles? Então, esse projeto a gente constitui em atender professores, atender todas as turmas da escola e ao final a gente faz um seminário. Então, não é uma coisa de uma semana só. É importante a gente sinalizar que quando a gente fala da negrita, a gente não pode falar num dia, em uma semana. É um projeto que nós fizemos ali em Ibirama, com toda a rede municipal. E aí a gente teve esse espaço da Secretaria de Educação em Apoelê. Nós atendemos CI também. Fizemos a formação dos professores. Então, a gente fez toda uma formação para contar por que é importante estar essa lei, como legitimar. Dali se criou-se provocações para que os professores criassem propostas educativas para trabalhar o ano todo as questões afro-brasileiras na escola. E ainda nós entregamos oficinas étnico-raciais para todas as turmas, que eu chamo que é o game do Acundê. Que a gente, através de um joguinho, a gente foi explicando a forma técnica desde as leis pós-abolição, sociedade antirracista e racismo estruturado. Para as turmas do sexto até o ensino médio. Então, é uma proposta bem completa para a gente atender os profissionais da educação e também os estudantes. E traz uma valorização principalmente para os estudantes negros. É de suma importância. Quando estudante negro, a gente chama na negritude, tem letramento racial, eles jamais vão ver Ah, tu é descendente de escravos. Não, os meus antircestrais foram escravizados. Eles foram sequestrados e escravizados. Não foi porque eles quiseram estar aqui. Na África, eles eram reis e rainhas. Então, para o empoderamento de uma pessoa preta, isso é de suma importância. Eu só aprendi isso depois de muito tempo na vida adulta. Eu não tive esses saberes na escola. E isso, com certeza, foi um atravessamento bem difícil para mim enquanto mulher preta. Eu entender minha negritude, valorizar a minha cultura. Porque quando você não conhece a sua cultura, como é que você vai valorizar? Todo mundo só fala que você é descendente de escravo. Quem quer ser descendente de escravo? Ninguém. Agora, quando você conhece a verdadeira história, você se potencializa e você educa o próximo. Ola Koundé significa o quê? Ola Koundé é uma palavra africana que significa o valorioso chegou. Então, nós entendemos que todo o projeto da nossa instituição, ola Koundé, é valorioso porque ele transforma a vida e nos transforma também. Esse é o objetivo da educação. E essa transformação precisa ser o quanto antes colocada em prática, porque, como você mesmo mencionou, a gente ainda constrói inconscientemente ou conscientemente, a gente ainda constrói muito contato com situações que levam, sim, a uma história de um passado não tão longe assim, mas o passado que vem ao encontro da escravidão e esse racismo que está muito presente, está muito enraizado. Algumas pessoas falam que não, eu não sou racista. Mas, daqui a pouco, se pararem para pensar em alguns pontos, sem querer, ela acaba se tornando racista. E isso vem da cultura, vem, às vezes, até mesmo de uma educação que recebe em casa, pelos olhares ainda dos adultos, dos seus responsáveis. É, por isso, de suma importância, a educação é uma ferramenta de potência. Todas as demandas da sociedade estouram em uma escola. Para quem não conhece o dia a dia escolar, é isso. Por isso que a gente precisa tratar dessa temática na sala de aula. Por quê? Para a gente verdadeiramente tornar uma sociedade antirracista. Porque eu não posso andar com a minha mochila dentro do shopping e o segurança me seguir. Como se eu fosse uma suspeita que eu possa estar fazendo alguma coisa, entende? Isso não é se vitimizar. São situações que eu passo todos os dias. Por exemplo, hoje eu estava numa reunião, por mais que você explique, nós estamos em 2023, como você sinalizou, não tem mais necessidade de eu, uma mulher preta, explicar o que é, expressões, assisto ou não. E se você tem acesso na internet, tem milhões de formações, de podcasts, dialogando sobre isso. Eu saí de uma reunião, uma reunião com a educação, com o seletelar, e uma das coordenadoras da escola falou a palavra denigri. E essa palavra tem que ser extinta, é difamar. E é importante a gente entender que o combate ao racismo não é uma luta de nós pretos. O racismo não é um problema de nós pretos, o racismo é um problema da branquitude. Eu sofro racismo. Eu sofro racismo todos os dias. Quando eu vou numa reunião e uma profissional fala a palavra denigri, ela está me ofendendo a minha etnia. Porque denigri é uma palavra extremamente racista. Quer dizer, diminuir a pessoa para a sua etnia, desvalorizando, desqualificando ela. Teria que falar de difamar. Quando eu falo que esse não é o problema nosso, a gente já sofre, luta e lutamos e conseguimos superar o racismo. Tanto que a minha geração, eu venho de uma geração de família, onde eu e os meus irmãos somos os primeiros a fazer graduação, só para ter noção do que é o racismo estruturado. Quando a gente fala em racismo estruturado é isso. É uma estrutura que demorou para a geração, a minha geração com meus irmãos conseguiria acessar a universidade. E aí as pessoas querem discutir cota sem conhecer o projeto. Entende? Então, essa sociedade antirracista, só quem pode fazer é vocês pessoas brancas. Quando realmente vocês verem uma situação de racismo, você diz, peraí, você está sendo racista. Porque nós pretos, a gente está exausto de falar o óbvio. Eu estou constantemente falando sobre racismo. A gente explica, a gente fala com delicadeza e se a gente é um pouquinho mais grosseiro, a gente é o arrogante, a gente é a barraqueira, a gente é a mimizenta, a gente está se vitimizando. Então, é uma estrutura tão bem feita que a gente está chegando a um ponto de não ter mais força para dialogar sobre essa temática. Entende? E que traz vários gatilhos. Por que a escola? Na escola foi o lugar que mais sofreu racismo. O mais sofreu racismo na vida. E graças a Deus que agora, hoje em dia, tem esse diálogo nas escolas. E antigamente. Eu sou nascida e criada em Blumenau. Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas. A pergunta que eu mais respondo, sabe qual é? De onde que você é? As pessoas não acreditam que eu sou daqui. Nascida e criada na região norte, na Itopavazinha. Sem nunca ter saído de Blumenau. E a pergunta que eu mais respondo é, nossa, mas como é que essa negu não pode ser daqui? Não tem nada a ver com a, entre aspas, cidade. Gente, a gente é um país plural. E tem muita gente, né, Negrita, que ainda fala de boca cheia que o racismo não existe. Que é coisa realmente do passado. Ou de pessoas que querem realmente se vitimizar, querem privilégios dentro de uma sociedade que é igualitária para todos. Não é bem assim. Não é assim. Exatamente. Não é assim. Por isso que a gente fala da importância da cota. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo bem didático que é. A sua avó, ela trabalhou 60 anos, vamos dizer, numa empresa aqui. A gente tem várias empresas desse. Ao final da vida dela, ela se aposentou. Ela ganha todos os direitos trabalhistas, férias, enfim. Todos os direitos para dar continuidade à existência dela. A minha tataravó não ganhou isso. Quando teve o dia 3 de maio, os negros simplesmente foram jogados ao relento, sem ganhar nada. A gente teve que começar do zero. Por isso que até você conseguir construir, 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 a minha geração, da minha família, é a primeira que está na universidade. Isso é uma estrutura que foi criada. Agora, quando os europeus vieram para o Brasil, eles vieram com estrutura. Vieram com o terreno, receberam, eram pagos, que são direitos trabalhistas. A gente tem que falar, são direitos adquiridos. Receberam escola. Então, veja a diferença. Como o Brasil tratou os meus ancestrais, os negros, e como tratou os europeus. E quem construiu esse país? Esse país é construído por sangue negro. Toda essa parte mais braçal, quem fez foi a negritude. Nós não recebemos nenhum real. O que o governo fez? Criou a Cotas, mas infelizmente não explicou de forma assertiva para a sociedade. Então, eles acham que realmente a gente tem uma vantagem e não tem. Porque o correto era a minha família receber o que a minha tata e a avó trabalhou. Isso ia dar seis milhões de reais. Eu preferi o dinheiro do que a Cotas. Porque eu ainda tenho que estar explicando o básico. Então, uma dívida histórica que esse país tem com o povo negro, que não foi ressuscitado em dinheiro, que se entendeu que teria que ser ressuscitada em educação. Mas precisa ser explicado para as pessoas entenderem. Porque é muito simples dizer, ah, eu sou contra a Cota. Mas tu não conhece a minha história? E aí, novamente, estamos barrando com a educação. Negrita, e como é que tem sido esse contato com os alunos em sala de aula? Como é que é, por exemplo, toda essa abordagem que você traz aqui para a gente? Imagino eu que com linguajares diferentes, com propostas diferentes para cada faixa etária. Para realmente poderem entender como é que é levar isso para os alunos e, ao mesmo tempo, observar deles essa expressão de receber aquele conhecimento no espaço educacional. Olha, essa é uma das maiores alegrias que eu tenho enquanto mulher preta e educadora. Primeiro, porque, primeiro e especialmente para os alunos pretos. É de suma importância, quando a gente fala representatividade, é chegar uma professora preta com cabelo black, com todo fenotipo de uma pessoa preta. Normalmente, eu sempre sou a primeira professora preta deles. Eu tive a minha primeira professora preta na pós-graduação. Então, eles já me olham com o olhar, nossa, cara, eu estou tendo uma professora preta. E depois, quando a gente começa a fortalecer essas crianças negras, elas falam, meu, mas é muito legal ser negão e ser negona, né? Fortalecer a sua negritude, o seu fenotipo, o seu cabelo, as suas características. E para o estudante branco, é uma oportunidade, e vários deles, após as oficinas, às vezes falam, meu, professora, mas que perversidade que fizeram com o povo preto, porque eu falo sobre os castigos. Eu falo de onde que veio a miscigenação do Brasil, que não foi de amor, que foi de violência sexual. Então, eles ficam horrorizados, eles falam, professora, se eu tiver, se eu ouvir qualquer, falo sobre as expressões racistas, se eu ouvir qualquer palavra, daqui por diante, eu quero ser uma pessoa que vai combater o racismo. Então, é esse o poder que a educação tem. Conscientizar as pessoas brancas que nós precisamos, que vocês estejam aqui conosco, para combater isso, mas potencializar as pessoas, os adolescentes e as crianças pretas. Quando uma criança preta, e é uma alegria que eu tenho imensa, chego na escola e ela está com o cabelo dela, e ela acha lindo o cabelo dela, é de uma potência, porque eu sempre digo, gente, esse é o meu fenotipo, eu não tenho como ter o teu cabelo liso. Eu sou negona. Não tem como eu ter o cabelo liso. O meu cabelo não é duro. O meu cabelo não é fedido, que são coisas que eu escutei muito na infância. Eu gasto horrores com produtos para o meu cabelo, e o meu cabelo é assim. Ele tem que ser assim, porque são minhas características. Eu não tenho como ter o nariz fino. O fenotipo das pessoas pretas é o teu maior, largo. Então, é assim, aceitar não, é respeitar as características de cada um. Esse processo é um processo tão poderoso na educação, que ele precisa estar legitimado numa lei, algo que teria que ser naturalmente feito. E que, mesmo assim, aqui no Vale eu tenho muita dificuldade, é o projeto que eu menos consigo rodar. Então, é o que eu primeiro ofereço para as prefeituras, mas são os projetos que as prefeituras não têm interesse. Quando me falam que isso é legitimado, agora, por exemplo, eu estou com 10 escolas me solicitando palestra para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Deixa eu tirar também uma dúvida minha. Você fala com muita naturalidade, professora preta, criança preta, aluno preto, aluna preta. Essa expressão, se você ouvir de mim, se ouvir nos meios de comunicação, professora preta, isso soa naturalmente, ou a gente tem que cuidar com expressões como essa? A gente tem que cuidar, porque, por exemplo, nós da Negritude, a gente tem essa familiaridade de um chamar outro de preto, de negão. O meu apelido é negrita, mas é um apelido que eu escolhi. Eu não posso, meu colega, o apelido dele ser cabelo bombril, como acontecia há muito. E outros apelidos extremamente pejorativos. Quando a gente trata para uma pessoa preta, o que a gente tem que chamar? A gente pelo nome. Ou, por exemplo, tem muitas pessoas pretas que se identificam e gostam de ser chamadas de apelido. Eu adoro ser chamada de negrita, eu não tenho problema com isso. Mas a gente precisa diferenciar isso, por quê? Porque ninguém vai chegar para ti e Denise vai dizer, oi Denise Branca. Entende? Eu respondo muito essa pergunta, os adolescentes me perguntam, professora, e aí a gente chama negro ou preto? A gente chama pelo nome. E aí se a pessoa tiver um apelido carinhoso, que faça relação à sua etnia, que é no caso meu, negrita, chame para o negrita, eu não tenho problema com o meu apelido. Mas a questão é, de novo, isso é racismo estruturado. É uma estrutura tão bem feita, que até quando querem nos apelidar, fazem apelido pejorativo a algum fenotipo nosso. Ou beissuda, ou cabelo bombril. Entende? Coisas assim, extremamente dolorosas, que dão gatilhos, e que para nós, eu tive que superar o racismo na terapia. E eu superei isso na vida adulta. Quando criança, eu não entendia porque as pessoas me diferenciavam. Entende? Depois de muito tempo que eu tive que fazer terapia, a minha ida para a terapia é para superar o racismo. Gente, porque eu sou diferente. Não faz sentido. Entende? Então, é importante fazer esse diferenciamento. Shirley, fez muito sentido você conosco aqui. Já fica o convite para uma outra oportunidade, de trazermos outros projetos que você também coloca em evidência. Mas eu acho que hoje foi fundamental ficar com essa temática, com esse assunto. E, principalmente, entender que a educação, sim, é transformadora. E está sendo. Essas crianças que estão recebendo as palestras, recebendo esse projeto. E lá na frente, assim esperamos, que sejam realmente adultos mais conscientes. E que olhem sem discriminação, sem preconceito, para toda a sociedade. Agradeço o convite, mais uma vez, falando sobre essa temática super necessária. E deixo aqui a minha provocação para toda a sociedade branca trabalhar conosco, essa temática da negritude, porque nós, pretos, sozinhos, a gente não vai conseguir combater o racismo, porque nós sofremos racismo. Então, a gente precisa de pessoas conscientes, pessoas com empatia, para, de forma verdadeira, querer combater o racismo. Gratidão. Isso aí. Terminamos, assim, o nosso primeiro bloco. Intervalo comercial. E, na sequência, tem muito mais. É rapidinho, tá? Voltamos já.